Correndo pra longe do gancho Você depositou um pix pra pessoa e se pode solicitar de volta? Como assim? Tem papel? Me devolve o dinheiro Tem papel? Me devolve o dinheiro Meu Deus, como é que eu faço pra chegar aí, cara? Não, tem que pedir pra pessoa que você mandou Não, mas e se ela for tipo um bandido assim? Aí já é? Aí não vai devolver não Aí não devolve não Aí não tem como Não Rapaz Você deu o dinheiro pra pessoa Quer dizer, tu? Você combina pra ela te dar um valor Ela te dá um valor pra você comprar um negócio dela Aí ela dá um golpe assim, entendeu? Tá aí agora, onde é que tem outra porra do... Não sei Não sei Eita, tá aqui ele Não tem como pegar de volta aqui, né? Não Não Ué, se o cara não tem como pegar, você devolver Não Se o cara for pra caráter e não querer devolver? Aí não tem como não Aí não tem como Ué Você não pode processar a pessoa assim? Não Oi Não, porque você fez um pix pra pessoa Ué, mas e se você combinou com ela de ela te mandar um negócio e ela não te mandou? Ué, mas aí você fala pra mandar, cara Se você não tem comprovante ainda tem como você processar Não, mas e se tiver comprovante? Ah não, se tiver tem, mas só que Brasil, né? Não Então o pix não é seguro então? Não Literalmente não Se você tem um comprovante que você comprou um negócio da pessoa, a coisa assim é mais fácil que você comprou, mas... Não Olha lá Mudanças no pix deve aumentar a proteção contra a voz Ele mandou coisa a mais pro cara Não, eu só tô vendo só porque o cara queria pagar no pix, tá ligado? Mas isso tava... Eles mandam o dinheiro, depois pede, tá bom? Pega de novo E aí